A seguir, você vai ouvir um trecho do programa Bom Exemplo FM, da Rádio ABC. Aqui você pode ouvi-lo quando, como e onde quiser. E também pode mandar para os amigos, claro. Boa audição! E a gente vai falar sobre diversidade aqui no Bom Exemplo. A gente vai falar sobre um documentário que está sendo rodado, que está sendo produzido aqui no nosso estado do Rio Grande do Sul, com pessoas aqui da nossa região. Da região metropolitana de Porto Alegre, da região do Vale do Caí e da região também do Vale do Paranhana. A gente vai falar sobre um documentário que ressalta a vivência das pessoas trans para além dos estereótipos, para trazer mais informações sobre esse tema, para a gente desmanchar com muitas construções, com muitos clichês, com muitos estereótipos, como eu disse agora. E também que a gente possa mover a linha do que a gente entende, por certo, errado, bonito, feio, e todas essas construções coloniais que a gente foi fazendo ao longo da nossa existência, enquanto população, enquanto comunidade, principalmente aqui no Sul, que a gente tem tantos estereótipos formados. Em transitivo vai ser produzido por uma equipe formada exclusivamente por pessoas trans e tem estreia prevista para setembro, logo ali. Mas eu não vou falar tudo, não vou contar todas essas informações, porque eu tenho uma convidada muito especial aqui para falar com a gente. Ela aqui, não sei de onde ela está falando hoje, mas ela é do Vale do Paranhana. Marina, é isso mesmo, Luca, bem-vinda aqui ao Bom Exemplo. Bom dia, Marina, tudo bem? Tudo ótimo, muito bom te receber aqui. A Luca, que é uma multiartista, é uma artista visual, empreendedora, poetisa, pesquisadora de linguagens e visualidades decoloniais, ativista e criadora de conteúdo na internet, e trabalha na luta, nessa batalha pela visibilidade LGBTQIA+. Luca, o que é essa iniciativa que tu e todos os teus colegas estão produzindo nessa parceria tão bonita que está surgindo aí? Ah, então, Marina, hoje eu estou falando de bom princípio. Para mim é um carinho muito grande estar aqui nessa rádio, nesse programa especial. Muito obrigada pelo contato. Enfim, a gente foi aprovado, então, nesse edital, Criação e Formação e Diversidade das Culturas, que ele foi financiado com recursos da Lei Aldir Blanc, através da SEDAC, em parceria com a Fundação Marco Polo. E os nossos objetivos com esse filme e documentário, eles são muitos. A gente quer falar sobre a pluralidade e a diversidade de corpos trans que existem, né? Não existem só homens trans, mulheres trans, existem pessoas não binárias, enfim. Há uma pluralidade muito grande. A gente quer dar visibilidade para pessoas trans aqui do RS, a gente quer, de alguma forma, entregá-las, contribuir com o viver delas. E a gente quer ser protagonista também das nossas próprias narrativas. A gente tem visto falar de pessoas trans, mas na maioria das vezes é sempre a partir de uma ótica cis, que é de uma ótica que não é trans. A gente quer construir algo que a gente possa falar sobre tudo que a gente sente, não só sobre tristezas e superações, como na maioria das vezes nos induzem a falar, né? A gente quer falar sobre sonhos, sobre felicidades, sobre afeto entre os nossos corpos. Ninguém nesse documentário vai interpretar uma pessoa trans, como a gente vê na TV. Todas as pessoas estão trans e vão falar sobre vivências reais. Mais ou menos por aí. E o que a gente tem aqui para destacar também, Luca, e quero te ouvir a respeito disso também, é que nos últimos anos, talvez aí os últimos seis, sete anos, vou falar aí de 2013, 2014, a gente viu que as pessoas trans começaram a ganhar mais visibilidade na mídia, como tu disseste. Então a gente teve reality show, a gente teve personagem na novela, mas essas narrativas sempre sendo produzidas por pessoas cisgênero. E para você que está nos ouvindo aqui na ABC, pessoa cis, é aquela pessoa que quando nasce, se sente de acordo com a sua designação de gênero. Então, nasceu, aí o médico disse, é uma menina e essa pessoa está confortável com essa identidade de gênero. Essa é uma pessoa cis. São essas pessoas que vêm contando essas narrativas trans nesse tempo inteiro. E aqui, na proposta do documentário Intransitivo, a ideia é que as pessoas trans possam produzir esse documentário, produzir essa produção fílmica e contar histórias também de pessoas trans. Então a gente está falando não só sobre gerar essas narrativas trans, mas também que as pessoas trans possam produzir, se narrar. Eu tenho um professor que sempre fala isso e me marca muito, é uma frase que me chama a atenção, é assim, se a gente não se narra, alguém narra a gente por nós. Então é muito importante essa ocupação de espaços para poder sair também dessas narrativas sempre muito semelhantes. A narrativa, como tu disseste, da superação, que a mídia gosta muito de trazer quando a gente está falando de pessoas marginais. Então as pessoas deficientes, as pessoas trans, as pessoas negras, sempre naquela ideia de venceu na vida e tudo mais. Então o que esse documentário, o que a gente pode esperar dele nessas entrevistas que vão acontecer? Porque se a gente está falando do documentário, a gente está falando de vida real, né? São oito pessoas que vão ser entrevistadas aqui no Rio Grande do Sul? Sim, perfeito, Marina. Vão ser oito pessoas. A gente recebeu mais de 300 inscrições de seleção de pessoas trans. Então para a gente até está sendo bastante complicado, a gente ainda está nesse processo de seleção. E aí vão ser oito pessoas que vão ser entrevistadas, então, junto comigo, também fazem parte da produção e da idealização. Gabes, Gustavo Deão e Lau Gref. E na equipe de produção também são Marini, Bastain Grimm e Bernardo Pref. Bernardo é uma pessoa cis que se voluntariou a trabalhar com a gente, fazendo a capturação de som e tudo relacionado a isso. Por isso que a gente fala que a equipe é exclusivamente formada por pessoas trans. Que ótimo. E a gente espera isso, essa visibilidade, essas narrativas diferentes das que são contadas a partir da ótica cis, né? A gente, por exemplo, a gente não conta as nossas histórias porque as nossas vidas, elas não têm... Digamos que a gente não tem acesso a isso, sabe? Se há um apagamento... Não se abrem os espaços para que essas histórias sejam contadas numa narrativa mais formal, digamos assim. Isso, a gente está sempre nesse estereótipo, né? A gente já não tem acesso, a gente tem dificuldades na educação. É um processo bastante difícil para a gente porque a gente, às vezes, já se reconhece uma pessoa trans logo lá no ensino fundamental, no ensino médio e não se arrespeita com o nome social. Há essa separação por gênero, de fila, de... Enfim, a educação sexual é sempre a partir de uma ótica cis, colonial, hétero. Então, na educação já é um processo bastante difícil da gente cessar. Então, por isso que a gente já não tem acesso a muitas coisas porque precisa ter um psicológico muito bem, muito bom e precisa ter muita força, assim, para seguir na educação, sabe? Para ter voz. E a gente sabe que voz está muito relacionada a isso, né? Poder está relacionado à educação. Então, a gente quer construir esse lugar de dar visibilidade realmente para pessoas que querem falar, para pessoas que não tiveram oportunidade de falar, para pessoas que estão falando. E a gente até já tem uma pessoa selecionada, que é de Novo Hamburgo. E, enfim, a gente está nesse processo também da primeira saída que a gente vai fazer que vão ser nas próximas semanas para fazer a gravação. E o documentário, então, ele é previsto, a estreia dele é prevista para setembro. Então, a gente tem pouco prazo e a gente está movimentando bastante para construir ele e dar tempo de fazer tudo o que a gente quer. Com certeza. E vai ser um trabalho muito lindo. Imagina só, 304 pessoas se candidataram, responderam o processo de seleção e aí a equipe que a Luca trabalha vai ter que escolher oito pessoas entre tanta gente. Só que essa iniciativa, quando foi divulgada das inscrições, teve mais de 80 mil visualizações no Instagram, chegou em gente muito importante reconhecida nacionalmente no cenário e isso deve dar um friozinho na barriga também, né, Luca? Sim, sim. A gente está contando ainda com o apoio dessas pessoas. São pessoas que passaram a nos seguir, a nos acompanhar. A gente tem o Luca do Transdiário, a gente tem Serginho, a gente tem Valéria Barcelos, Renata Carvalho. Então, enfim, são pessoas que a gente admira muito, que são muito especiais e que conseguiram, em um momento, ser voz nesse caos todo que é ser uma pessoa trans. Então, a gente está muito feliz e a gente vai contar ainda com o apoio delas durante esse processo aí do filme. A gente vai contar com a divulgação, a gente já está trocando ideias. Então, a gente está muito feliz de fazer algo que seja muito para todo mundo. A gente quer que alcance realmente várias pessoas e é por isso que a gente está em um momento de captação de recursos. Dá para falar sobre isso também? Claro, também podemos falar, porque para levantar um projeto assim é preciso de dinheiro, é preciso de recursos, é preciso de equipamentos. A gente, aqui no Grupo Sinos, também vive essa realidade de produzir documentário. A gente sabe que não é nada fácil, é uma trabalheira medonha mesmo. E aí tem uma parte dos recursos que estão vindo por esse edital, por uma garantia de lei de incentivo à cultura, que vem por meio da SEDAC, que é a Secretaria Estadual da Cultura, em parceria com a Fundação Marco Polo, aquela que vocês já conhecem. Mas essa verba, digamos assim, que ela não é o suficiente. Não é que ela é pequena, mas é que para uma produção dessas que tem deslocamento, que tem equipamento, como eu falei, edição e tudo mais, o projeto, então, está buscando ainda mais recursos, Luca. Conta para a gente como fazer para ajudar. A gente criou um Instagram, ele se chama intransitivo.doc, então as pessoas podem nos encontrar por lá. Nesse momento, quem não pode ajudar financeiramente, pode nos ajudar com engajamento, quer seguir o perfil do documentário, seguir as pessoas por trás dele, para que a gente possa fazer mais disso, para que a gente tenha bastante visibilidade nesse primeiro momento. Então, vocês podem curtir, comentar, compartilhar, enfim, salvar as nossas publicações para chegar ao máximo de pessoas possível. E a gente também, a gente recebeu esse financiamento, né, para a produção de filme, mas ele não cobre todos os custos. A gente quer democratizar o acesso, a gente quer contratar intérprete em Libras, intérprete de Libras que seja uma pessoa trans, a gente quer impulsionar nas redes, a gente quer traduzir ele para outros idiomas, enfim, possibilitar a apresentação dele em outros territórios também. Então, a gente conta com o apoio financeiro, assim, de empresas que queiram ser apoiadoras, enfim, queiram patrocinar o projeto. E podem nos encontrar através do Instagram, intransitivo.doc. O que acontece com essas empresas? A gente pode fazer uma parceria, a gente vai para além de setembro, né, estender as divulgações, e essas empresas, então, elas vão ser divulgadas nas nossas mídias, elas vão ter o mesmo alcance que nós, vão estar junto com a gente nesse alcance, né, o logo delas vai ser divulgado junto com a da Marco Polo, junto com a da SIDAC. E é isso, a gente está tendo já alcance nacional, o documentário está sendo divulgado nacionalmente, e a gente tem mídias interessadas também fora do Brasil, então, a gente está muito feliz com tudo isso, e a gente quer levar também, enfim, movimentar a economia aqui do Rio Grande do Sul, e fazer com que ela tenha visibilidade também fora daqui do nosso território. Então, seria uma oportunidade de, a gente ajuda, e as pessoas também nos ajudam. Com certeza, e a gente está falando aqui, a gente é o Rio Grande do Sul trans falando com o Brasil, com a América Latina, porque eu tenho certeza que a relevância desse documentário, ela é muito mais do que apenas a nossa região. Não que seja, a nossa região seja pouco, mas ela tem o potencial pelo ineditismo e pela iniciativa desse documentário. E eu quero ressaltar aqui de novo que, embora nos últimos anos a gente tenha tido um aumento na visibilidade das pessoas trans na mídia tradicional, vamos chamar desse jeito, a gente sempre tem também os mesmos estereótipos. Mesmo quando a gente olha para a cena trans, para as artes, enfim, para a pesquisa nesse sentido, a gente vê que se acaba caindo em alguns estereótipos. Então, a gente está falando aqui de uma identidade de gênero trans, mas aí a gente cai no estereótipo da aparência, uma mulher trans que se sente que tem que ter cabelo comprido, talvez, que tem que ter um corpo mais feminino e tudo mais, para se encaixar no estereótipo de gênero também. Mas aqui no documentário, a gente vê que se vai fugir disso, a gente vai falar também de um não binarismo, e a gente vai falar, posso chamar de uma estética, talvez, de uma maneira de olhar também decolonial. Luca, me conta um pouquinho sobre isso e o que as pessoas podem esperar para também desmanchar os seus estereótipos, mesmo dentro da realidade trans. Eu sou uma mulher trans, eu sou uma carvesti, que usa barba, que usa bigode, enfim, que não apara os pelos. E é isso, a minha identidade de gênero vai além de qualquer estética. E a gente tem isso, né? De tipo, ah, um homem trans, o que ele precisa, então, para ser homem? Precisa fazer uma mastectomia, precisa fazer a retirada do peito, enfim, precisa tomar hormônio. Esperamos isso também das mulheres trans, que coloquem silicone, enfim. Até por uma questão de afirmação dessa identidade perante a sociedade que lhe vê, né? Por uma aparência, para se encaixar nesse gênero. É, parece que há uma constante, assim, busca pela estética cisnormativa, né? Que é uma estética, por exemplo, de uma mulher que não é trans, e uma mulher dentro das estruturas sociais que a gente tem, coloniais, né? Porque é o que se espera de uma mulher, uma mulher, talvez, de cabelo comprido, como tu falaste, né? Que esboça a feminilidade. Então, é isso. A gente não somos essas pessoas. A gente não quer ser e não quer se comportar, enfim. Há pessoas que querem, mas, enfim, a gente, enquanto pessoas produtoras, a gente não quer. A gente quer fugir disso. E a gente também busca essas visualidades diferentes para o filme, né? A gente está buscando selecionar diversas estéticas para que a gente possa falar, para que elas possam contrastar, para que realmente as pessoas vejam que há uma diversidade muito grande dos nossos corpos. E a gente precisa sempre questionar, sabe? Se questionar, questionar as pessoas como elas gostariam de ser chamadas, o pronome delas, enfim. Porque é isso. A identidade de gênero é além de qualquer estética. A gente pode estar achando que, ah, enfim, esse aqui é um homem esteticamente, mas talvez não seja. Então, a gente sempre precisa perguntar. E é por isso que a gente quer, através desse filme, questionar muito. Fazer as pessoas se questionarem através da estética dele. Através das pessoas selecionadas também. Questionar, problematizar, desconstruir. Porque tudo que a gente construiu, a gente pode desconstruir também. E aí construir de novo com mais respeito e com mais ocupação de espaços, né? Abrir esses espaços, ser mais respeitoso, ser mais horizontal. Luca, quero te agradecer pelo tempo. Quero parabenizar tu e a equipe inteira por essa iniciativa. Contem com a gente aqui no Bom Exemplo. Nosso microfone está sempre aberto para vocês. E assim, vou me despedir. E também vou deixar aqui, de novo, fortalecendo o arroba intransitivo.doc lá no Instagram. Para quem quiser conhecer, para quem puder apoiar, é bem-vindo, né? Isso, muito obrigada, Marina. De verdade, sim, pelo contato, pelo carinho. E é isso. Até o Bom Exemplo compartilhou um story que a gente fez agora de manhã. Então, também está fácil de achar, fácil de encontrar. A gente espera apoio. E a gente vai ficar muito feliz com todo o apoio que vier. Enfim, muito obrigada por esse espaço de verdade. Muito obrigada também por todas essas informações que tu traz. Que elas são muito verdade. Que elas dialogam muito também com o que a gente sente. E muito obrigada de verdade. Bom dia. Bom dia. Eu que agradeço. Esse foi o Projeto Intransitivo. O documentário sobre narrativas trans. Uma iniciativa muito bonita. E a Luca Machado esteve com a gente, trazendo essas informações. Ela que cuida da produção e da assessoria do arrobaintransitivo.doc.